Pra você ligado na Globo, um domingo daqueles domingos característicos de futebol. Cidade do Rio de Janeiro com um tempo bonito, Maracanã lotado. Você ligado na Globo vai acompanhar Flamengo contra a equipe do Vasco da Gama. Escalação do Flamengo. Camisa 23. Davi Luiz. Camisa 7. Everton Ribeiro. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 7. Camisa 8. Camisa 8. Camisa 8. Camisa 9. 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 Andrei Lucas Piton Léo Robson Bambu Jair Robson Bambu Perdeu a bola Arrascaeta Thiago Maia Vai pra jogada, de fundo A ideia é boa A execução bateu pro gol Pro gol 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 do Flamengo Passeu pro fundo do gol Camisa 20 Lógico que ninguém espera tomar gol em momento nenhum do jogo Vai ter que se soltar um pouquinho, né? Não vai poder ficar atrás, ó Muda completamente a ideia inicial Nenê, pensa, pensa Isso Toque de cabeça O toque de cabeça vai pra fora O toque de cabeça vai pra fora E aí na base do lançamento Vai começar tudo outra vez No campo de defesa Gerson 15 minutos no relógio Andrei Andrei Davi Luiz Pedro Raul Tenta puxar contra-ataque Deu certo a jogada Posição dele é boa Calma jingada Tenta chegar no fundo Everton Ribeiro Limpou por dentro Pra fora Vai na base do lançamento Aí o Gerson Boa bola Jogou na direita Everton Ribeiro Faz o passe mais longo E foi bom o passe Jair Manda pra frente Arma a correria Lucas Piton Corta a bola à frente Mas não tá fácil pra sair jogando, não Boa bola à frente Foi pra jogada E conseguiu fazer o corte Jair Pedro Raul Viu e abre pra ele Vem na jogada individual Vem aí o Nenê Jair Jair Isso aqui é gozado Erra uns passos assim que você fala assim Não é possível É, porque a gente acabou de ver Ainda mais do último jogador Teoricamente é aquele mais técnico Aí o Vidal Mais uma bola esticada Fim do primeiro tempo 1 a 0 A bola tá rolando Segundo tempo Robson Bambu Jair Joga longa lá pro campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Andrei Foi boa a bola, hein Movimentação foi feita Gerson Pode ir pra dentro e concluir pro gol Mandar a bola pra longe Ayrton Opta por um passe mais longo Não ligação direta Mas um passe mais longo Bola foi Foi desviada Pra linha de lado Gerson Ayrton Ele dominou Bate pra frente Chega com perigo Thiago Maia A Gascaeta Outra vez Com a possibilidade Do cruzamento na área Cabeçada Outra chegada Bola na área Cabeçada Perigosa Nenê Pode bater pro gol Ayrton A Gascaeta A Gascaeta A responsabilidade Tem que ser dividida O técnico O jogador Todo mundo Claro O técnico tem que fazer O time jogar Dar opção Mostrar como jogar E o cara tem que fazer Gol lá dentro E o cara tem que fazer Gerson Everton Ribeiro Bola foi boa E a posição Legal Cruzamento feito Pega a bola E vai pra cima No jeitão dele Gabriel Toque de cabeça Pro gol Gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo 2 a 0 A história já Agora eu diria Que tem que sair Pro jogo mesmo É Cometeu um erro Aí Né Tava 1 a 0 Não precisava Chegou perigosamente Tava a chance Do gol Tava a chance Do gol Sabe que foi Uma grande chance É uma chance Real 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 Opção Bambu Faz a bola Esticada Nenê Jair Jogou bola Lá frente Gerson Gerson Lucas Piton Léo A virada Dessa vez Foi boa Foi boa A bola Substituição em andamento Vai levando o time Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Faz o cruzamento Olha que boa A bola E chuta pra fora Perde um gol E olha Ele tentou chapar a bola Né Caio Não é aí Nem dá muita Força Nem direção É dá aquela chapada Mas não teve Não jogou a bola Lá no alvo Como ele pegou Com ela quicando Antes Ela acabou meio Batendo ali Mais próximo do calcanhar E saiu completamente Torta Léo Jair Nenê Pedro Raul Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Aí o Gabriel Jair Vem aí o Nenê Pedro Raul Na chance do gol Pro gol O gol Gol Do Vasco Gol E que chapada Que tapa na bola Que direção Que confiança Bola Pro Fundo do gol Que golaço Que golaço Davi Luiz Agora o Hábito Apita Fim De jogo Controleu Muito bem A partida E finalizou Não teve toquinho De lado Foi muito objetivo Quando teve a posse dela Ela jogou bem Jogou muito melhor Pelo menos assim Conseguiu ser mais equilibrado Nos 90 minutos Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens Com a equipe Do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa Para você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã a cobertura completa No Globo Esporte